TINY BRAINS TINY BRAINS TINY BRAINS As análises dele não foram tão boas. A crítica não curtiu muito o jogo. Ele é curto, mas também pode ser um pouco complicado. Mas, pelo que eu joguei, eu posso adiantar para vocês que ele parece bem interessante e que não parece nem ruim. Parabéns! Parabéns! Vocês acabaram de se voluntariar para o experimento de hoje. Parabéns! 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 Que parece quase icône também. O doutor cientista louco acabou de dizer que os testes preliminares foram concluídos. Hipótese 216. A combinação de poderes está além da compreensão deles. Agora, para passar para o outro lado, você vai ter que combinar a habilidade de três Tiny Brains. Que é o nome que o cientista dá para esses bichinhos fofinhos. Você usa a cor como um indicador de quais usar. Ou que tipo de estratégia usar. O coelho puxa e agora tenho que empurrar com a Dex ou o Dex para o outro lado. Agora eu crio um bloco de gelo. Lanços com a Dex para o outro lado e troco de lugar com ele com o teletransporte. É legal combinar isso. Quando você se acostuma, é divertido. Por isso que... Eu gostei desse jogo. É um indie bem bonito. Parece bem legal. Essa é só a versão de teste. Acho que eu não falei no início. É a versão demo. Mas tudo nessa versão eu achei divertido. Desde a ambientação, os bichinhos fofinhos e feios ao mesmo tempo. Até mais. Agora, vamos ver se a inteligência não é bem simples. Não perca a bola. A gente tem que ir puxando a bola, usando os quatro poderes dos bichinhos, até o fim desse percurso. Tem um indicador de cor que está mostrando que você deve usar mais o pad para conseguir resolver isso. Tem uma mira, quase a laser, que aparece quando a gente está andando com o pad, que mostra o objeto que a gente pode trocar de lugar com o uso do teletransporte. Agora, para puxar lá de cima, vamos usar o coelho Steel. Ah, não está dando. Foi o pad mesmo. Eu queria usar o coelho. Eu gosto de coelho. Eu tenho um coelho de verdade. Vocês não sabem? Vou usar o coelho. Não, o coelho é fraquinho, tadinho. Vamos usar o Dex. Venha. Agora, Pet, para trocar de lugar e puxar a desgrama. Isso, agora, Dex. Dex? Não, não sei. Espera aí. Vamos ver. Pet. Isso, agora, Dex. Ah, que besteira. Ah, está vendo? Não usem a Dex aí em cima. Se eu fosse para o outro lado e usasse o coelho, tudo daria certo. Quer ver? Vamos de novo. Com o coelho. Agora, vamos ver. Pegs? Não, coelho. Dex. Dex. Subjetos podem atravessar a bola. Os indivíduos conseguem guiar uma bola. Nível de inteligência, humano com 3 anos de idade. Ah, não. Humano russo com 2 anos de idade. Agora, purifiquem o corpo e a alma, pequeninos guerreiros. Senhoras e senhores, no corredor azul, com um peso combinado de 0,0002 quilogramas, os tiny brains, ou cérebros minuscletes, e os desafiadores são uma horda de pintinhos bebês. Tem que pisar no botão vermelho, para que a arena se abra e o embate comece. Coitado das pênis, dos pintinhos que saíram só voando assim, não tiveram uma chance de viver. Agora, vamos pensar rápido. Tem que criar blocos e chutar os blocos com a Dex. Nem sei se é mulher mesmo. Mulher ou fêmea. Não sei. Agora, vamos trocar de lugar com o capiroto ali dentro da jaula. Isso. E agora, vamos criar blocos... Ah! Não. Vamos trocar de lugar e fazer picadinho de Shrek. Essa é a estratégia. Vamos andar por mais este... Oh, olha só os bichinhos aprisionados. Eu tenho uma surpresa para você. Oh, olha só os bichinhos aprisionados para proteger a pinta. Eu tenho ouvido esta espécie de 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 espécie. Boca de gelo. Agora, destrói o bloco de gelo, porque não pode criar outro bloco de gelo antes de destruir o que você criou anteriormente. Destrói, cria outro e lança. Tem que ser tudo rápido. Checkpoint. Vamos, vamos, vamos. Olha, apareceu um outro Shrek. Troca de lugar. Agora, empurra, 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 empurra. Empurra. Picadinho, 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 picadinho. Ei! Duas ondas. Você está tenso? Você está tenso? Você está tenso? Isso foi fácil. Ah, tem um tempo de recarga para poder. Vocês perceberam, né? Depois que você acaba de usar, tem que esperar um tempinho para ele se recarregar também. Tem um sinalzinho, aparece um... Um indicador. Assim que recarrega. 2,4% mortis. Ó, é esse aí. Esse aqui apareceu. Tipo uma concentraçãozinha. Agora vamos empurrar Shrek novamente. Tchau. Estamos acabando. Isso. Salvamos a pintinha Pink. E agora vamos fugir do laboratório. Ow. Ele morreu. Tiny Brains, voltem! Eu te disse que não se esqueçam de todos os estrangeiros. A pintinha era uma espiã. Mas não é o caminho de fora. Eles vão continuar. Acho que o jogo todo se passa dentro de um laboratório. E eles tentando fugir do laboratório. Do cientista malvado, maluco e louco. E pirado. Cada um pouco antes. Nunca foi um jogador de forma como Dragon in the Game. Que coisa se passa no órgão de forma positiva. Não é o caminho de forma positiva. Mas não é o caminho de forma positiva. Mas não é o caminho de forma positiva e contratação. Mas não é a história imaginária. Não é somente ser a história de uma situação positiva. Matos, no campo, é um personagem. Mas a história de forma positiva. Desafios É como se fosse um hands-on, sabe? Quando a gente pega uma demo do jogo, faz uma mini-análise e mostra para as pessoas interessadas no lançamento do jogo o que elas podem esperar do gameplay desse jogo. No caso de Tiny Brains, ele é um jogo que já foi lançado no final de 2013 para várias plataformas. Eu acho que essa versão que eu testei é de Playstation 3, mas foi lançado para Playstation 4 também, e também é provável ter para Xbox 360 e PC também. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até uma próxima!